Aqui é o Menorca, porta-voz da favelinha pra todas as comunidades Uia que aqui nois fuma um, putaria rola firme Novinha bate bumbum, vem quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco E lá no final do ano é revoada com aspiversa Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, um 5-7 de pipetra Desce lá na boca, vem quem vai tá lá Do veneno, com o cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, Menorca lá na pracinha, oi é frente de facção Hoje o JN tá na casinha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, Menorca lá na pracinha e fique de copão na mão Então tá lindão Ah, deixa o vale rolar Só cair de brabo do DJ DJ de Guaratiba, não tem jeito O que é que aqui nós fuma um, putaria rola firme Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco E lá no final do ano é revoada com aspiversa Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, um 5-7 de pipetra Desce lá na boca, vem quem vai tá lá Do veneno, com o cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, Menorca lá na pracinha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, Menorca lá na pracinha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, menorca lá na pracinha e fique de copão na mão Tá bonitão, menorca lá na pracinha e fique de copão na mão